Atletas Paralímpicos recebem apoio da Nuti Bavarin pelo quarto ano consecutivo. Rede pioneira e especializada em grãos torrados e glaceados, Nuti Bavarin confirmou o patrocínio ao atleta paralímpico Alex Souza e sua equipe durante a 25ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, que acontecerá no dia 24 de setembro em São Paulo. Amputado transchibial, abaixo do joelho, o maratonista utiliza uma prótese especial com pé de fibra de carbono. Além dele, o grupo conta com oito integrantes. E Washington Pereira da Silva. Souza ressalta a importância da ajuda dos empresários para o desenvolvimento do esporte no país. Precisamos de mais empresas com a visão diferenciada da Nuti Bavarin, pois há no Brasil muitos atletas com potencial, mas que não conseguem se desenvolver por falta de suporte. Para Adriana Auriemo, diretora da Nuti Bavarin, o patrocínio é a forma de demonstrar apoio e motivar outras pessoas que também têm algum tipo de deficiência física a praticar em esportes e, com isso, incentivar a abertura de diversas categorias destinadas a pessoas com deficiência e ampliar a inclusão social. Informações do evento Maratona Pão de Açúcar de Revesamento 2017 São Paulo Modalidade Corrida de Rua Data 24 de setembro de 2017 Às 7 horas da manhã Domingo Local Região do Parque do Ibirapuera Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral Parque Ibirapuera Mais informações